Nós somos do planeta duplo. Nós viemos para destruir vocês. Olá, visitantes de outro planeta. Não há mais necessidade de lutar. Estão vendo? Amigos. Corre! Lucy! Eles levaram Lucy e os outros. Aguenta firme, plantinha. Asteroides! Você importa se eu salvar sua vida? Claro que não. Incrível! Meu nome é Rex Perigoso. Esta é a minha nave. Eles são dinossauros? O que você está fazendo no espaço? Alienígenas sequestraram meus amigos. Eu vou resgatá-los. Esse planeta é governado por uma rainha alienígena. Sou a rainha tudo o que eu quiser ser. Um cavalo falante? Não posso mudar de forma se isso incomoda vocês. Oi, pessoal. Pode voltar. O cavalo era bem mais palatável. Venha comigo nesta aventura para salvar meus amigos. Me ensine a ser durão. Vamos encontrar seus amigos. Quem é o meu garoto? É você. Ei, Max. Lucy. Você está diferente? Desenhou pontinhos no rosto? O quê? Não. Desculpe, o banana sempre escorrega na própria casca na saída. Vai machucar o bumbum. Quase me esqueceram, galera. Ah, é mesmo? Sou literalmente uma lanterna. Como vocês não me viram? O que foi? Não seria você? Amém.